Hoje é o grande dia da grande batalha, hoje galera vocês vão ver a maior luta, mano, depois de 100 episódios vocês vão ver a grande luta Então mano, deixa o seu like, de um lado, de um lado, o time do Mega Mewtwo e seus pokémons clonados, pokémons que ele quer manipular E do outro lado, todos os amigos do meu pai, todos, todos, até a equipe Rocket, então eu espero que vocês curtam essa luta e amanhã temos a segunda temporada Fica com o vídeo, valeu, falou e tchau A gente chegou, Bonnie, olha esse lugar Meu Deus, que lugar grande É aqui, Mewtwo, a gente chegou, você tá preparado? Estou preparado Ai, eu não sei o que vai ser da gente, mas aqui é a grande batalha que a gente sempre esperou Então vamos lá, vamos derrotar ele Vamos, vamos, mas eu tô com medo Não, você não pode ter medo agora, Bonnie, agora é a decisão final É a hora, agora Medo não vai te ajudar Ai, tá bom Vamos então, Bonnie, eu quero falar uma coisa pra você O que? Se eu morrer aqui hoje Você não vai morrer Tá, mas pode acontecer, se eu morrer, eu quero que você saiba que eu te amo muito, tá bom? Eu também te amo Vamos lá então, tentar derrotar ele Ai, vamos Eu tô muito nervoso Vamos então Ai, meu Deus, eu espero que esteja tudo Será que ele tá aqui já? Eu não sei se você tá sentindo ele, Mewtwo Ai, eu não quero então Eu estou sentindo muitas energias aí dentro Muitas, tipo, muitas mesmo? Desença Sim Muita estranha Ai, meu Deus do céu, eu tô com... Ai, não, sem medo, galera, vamos, vamos, vamos Sem medo, sem medo E agora, ou nunca, a nossa grande batalha correta Meu Deus Esse lugar é gigante Eu tô vendo já com os pokéons Meu Deus Ai, meu Deus Ele tá ali, ele tá ali, cuidado, cuidado Cuidado, ele tá ali Bem-vindos Ai, seu maldito A batalha final Então é você, essa é sua cara Por isso que você tem uma forma diferente Finalmente Você me viu pessoalmente, então É esse cretino que eu vou derrotar hoje Eu também Olha o exército dele Ai, meu Deus do céu Ai, eu tô com muito medo Sem medo, Bonnie, sem medo Bonnie, vamos pra cima dele agora Tá, é isso que a gente tem que fazer antes Vocês tem que enfrentar meu exército antes Eu quero ver Ai, tá, vamos, Mewtwo Tá preparado, Mewtwo Vai, vai Então vamos por cima do exército dele Rápido, rápido, rápido Meu Deus Vamos, vamos Por onde a gente começa Sim, eu vou passar horas Sai de perto, todo mundo Meus amigos, Mewtwo Sai de perto deles Sai de perto Ai, vamos pra cima Mewtwo, você tá preparado? Vamos, vamos, vamos pro exército Vai, vai, vai Beleza Vamos, vamos Beleza Ó, o exército dele não tá tão forte Você conseguiu matar o... Ai Na verdade ele tá um pouco forte sim Parece que você tomou seus remédios Cuidado Para ficar mais forte Eu tô mais forte Eu vou te derrotar Ai, ele tá com mega venossauro ali também Ai, meu Deus do céu Vamos, Mewtwo Ai, meu Olá, amiguinhos Sai de perto deles Sai de perto deles Ai, que cara irritante Ai, esse cretino Que cara irritante Vai, Mewtwo Vai, Mewtwo Conto com você Ai Vamos, vamos Beleza Cuidado Ai, como assim? Esse scissor arrebentou você, Mewtwo Meu Deus Mewtwo, você tá bem? Vocês não vão conseguir chegar nem perto Meu Deus, como que eu vou... Meu Deus do céu Bonnie Bonnie O Clemoth fez alguma coisa Para a gente recuperar Vão dos pokémons? Eu tinha esquecido de te falar Ai, rápido, 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 rápido Aqui, 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 aqui Ai, meu Deus do céu Vocês não vão conseguir passar nem da metade Olá, gente Sai daqui O Mewtwo voltou à vida O Mewtwo voltou O Mewtwo voltou Amigo, vamos, 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 rápido Para cima deles Vamos, vamos Ah, eles estão muito fortes Eles não acabam São todos um level muito acima Beleza Eles não vão acabar nunca Meu Deus, olha quanto pokémon aqui Que ele tava fazendo de marionete Meu Deus Que cara insuportável E tudo por causa de vocês Todos vocês Tudo porque ninguém seguiu suas ordens Tá, tá, tá Vamos tentar Vamos tentar De um por um De um por um Oi, Mewtwo Eu tenho que concentrar bastante Vai Vai, Mewtwo Todos eles estão em levels muito altos Eles estão muito fortes Ai, que cara Maldito Ai Calma, calma, calma Vamos, Mewtwo Vamos, Mewtwo Derrota A gente tá conseguindo A gente tá conseguindo Aos poucos A gente tá conseguindo Meu Deus Ele trouxe mega venossauro Esse cara não tem nada Vem atrás de mim Cadê você? Cadê você? Por que você não vem lutar? Por que você não vem lutar? É porque é muito engraçado Ver você sofrendo Ai Isso aqui não tá fazendo diferença Toda hora que a gente derrota um Volta Depois da nossa batalha Eu vou retirar Arceus do trono dele Você não vai fazer isso com ele Você não vai fazer isso com ele É claro que eu vou Não vai fazer isso com Arceus Não, calma, Mewtwo Vamos, Mewtwo Você tá conseguindo Você tá conseguindo Mas tá meio complicado Ficando meio cansado Eu tô tentando Aumir as forças Mas Calma, calma, calma Você consegue, Mewtwo Eu sei que você consegue Vai, 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 vai Tá, eu vou usar a máquina do Clamos de novo Você tem algum outro Pokémon Pra usar enquanto eu descanso um pouco? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Calma, calma, calma Tá Vou com o Raikwaz então Vou com o Raikwaz então Ai, seu pai foi muito engraçado Eu fazendo ping pong com ele ontem Para de falar do meu pai Eu já falei pra você parar de falar dele Vamos, Raikwaz Eu sei que você consegue também Ai Toda hora que eu mato um Ele tá usando suas emoções Cuidado, ele tá usando suas emoções Toda hora que a gente mata um Vem mais Olha isso Minidão, acabam O meu granete já tá fraco O meu granete já tá sem os ataques dele também Ai, que cara insuportável Mewtwo, vai ter que ser só você mesmo Meu Deus O que é que isso Vai dar a Bonnie Calma, Bonnie Não vai ter um pra cima de mim também Ai, eu tô Esses dois Mewtwo São muito fracotes mesmo É, por que você não é em frente da gente Em vez de ficar mandando seus Pokémons Meu Deus, tem um Ai, quase Meu Deus Ai, esses caras tão me irritando Vai, meu tio Vai, meu tio Eu sei que você consegue Ah Ai Eu tô ficando cansado também Eu tô ficando cansado Venha Vocês não vão conseguir vencer meu exército Parece que os Pokémons Dos amigos do Do meu pai também vieram Mas Eles tão ficando meio loucos Com essa batalha também Calma, calma Não tá dando muito certo Meu tio A gente vai só ficar se desgastando nisso A gente tem que ir pra cima do Mewtwo mesmo em si Vem pra cima de mim, Mewtwo Você mesmo Vem você pra cima de mim Por que você não vem? Cuidado Vem você Vem você pra cima de mim Ai, ai, ai Você é muito engraçado, sabia? Ai, ai Ai Ai, ai Ai Ai, ai, ai Venha Não, não Eu vou Venha, venha, venha Eu vou acabar Eu vou acabar com você Ai Venha, meu humano Fracote Venha Mewtwo Mewtwo Você vai conseguir derrotar ele Não bate nele Não bate Para de bater nele Vamos vai, Mewtwo Vamos você Contra ele agora Agora é a grande batalha Cuidado Venha, seu fraco Venha Eu vou te derrotar Vai Vai, vai Vem Vem pra cima de mim, então Vamos, então Venha Vai Vem Eu quero ver Eu quero ver Ai, ai, ai Vamos lá, então Agora é a grande batalha Mewtwo Se concentra Por favor Agora é a parte A gente mais treinou Ataque Psíquico Meu Deus Ai, meu Deus Cuidado Agora é minha vez Você vai ver Vai, Mewtwo Eu sei que você consegue Vai, vai, vai Você não vai conseguir Nunca Você está quase morrendo Você está quase morrendo Vai, Mewtwo O ataque chegou Conseguimos 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 Está chovendo Está chovendo O que está chovendo? É a volta dos Dos pokémons Os pokémons estão livres Agora A gente conseguiu derrotar ele Eu não acredito nisso Só que o Meu pai Ele morreu Meu pai Morreu Infelizmente Mas Eu consegui fazer O que ele queria Que era salvar Os pokémons Agora todo mundo Pode viver em paz Mewtwo Você está bem? Estou bem Está todo mundo bem? O ataque que ele me deu Foi muito forte Mas você viu Que o ataque Que a gente conseguiu Pôr Conseguiu derrotar ele Agora Ele não existe mais Agora A gente pode viver Tranquilo Ai, meu Deus Por que está chovendo? Será? Eu não estou entendendo Por que do nada Pode, o que? Ei O que, meu tio? Seu pai está vivo Hã? Como assim Meu pai está vivo? Seu pai Está vivo Está acontecendo Igual a primeira vez O amor dos pokémons Eles estão chorando E é por isso Que ele está E é por isso Que ele está vivendo